Já faz tanto tempo Sair daqui Já faz tanto tempo que eu estou Parada nas horas por você Não tenho escolhas pra fazer Não vou ficar perdida na vida sem pensar Não sei porquê Ainda estou aqui por você Já faz tanto tempo que eu estou Tentando esperar você voltar Não tem outro jeito, eu não vou Sair daqui Já faz tanto tempo que eu estou Parada nas horas por você Não tenho escolhas pra fazer Não vou ficar perdida na vida sem pensar Não sei porquê Ainda estou aqui por você Não vou ficar perdida na vida sem pensar Não sei porquê Ainda estou aqui por você Hoje estou no escuro de uma noite que não tem fim Olha os retratos, olha os retratos Olha os retratos, olha o pro lado Não vou ficar perdida na vida sem pensar Não sei porquê Ainda estou aqui por você Não sei porquê Ainda estou aqui por você Não sei porquê Ainda estou aqui por você Não sei porquê Ainda estou aqui por você